E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. Afogadores. Claro. E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. Vamos dançar. E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. Um cilindro de prata, runas entalhadas no fundo, deformado, provavelmente na explosão. Deve ser um destroço da bomba. Que cheiro de... Óleo de whiffer e caramelo. E eu achando que as poções de bruxos eram repugnantes. O Dijkstra não mencionou mais ninguém. Deve ser um dos comparsas do Dandelion. Vômito por todo lugar. Acho que ele tinha um antigo por aqui. E não conseguiu manter na barriga igual o outro cara. São barras fortes. Não há como forçá-las muito. As bordas estão retorcidas. Alguma coisa estourou isso por dentro, incluindo a parede. Os canos de drenagem da casa de banho parecem convergir aqui. Já dá pra encerrar aqui embaixo. Hora de falar com Dijkstra. Tchau, tchau. Tchau. Tem um minutinho? Sim. O que você quer? Terminei. Vasculhei todo o canto do esgoto que fica perto do seu cofre. E então? Descobriu alguma coisa? Acho que uma bomba arregaçou a parede. Veja só. Deve ser o fundo de um cilindro de prata, cheio de rumos. Interessante. Alguma ideia do que ele armazenava? Reconheci alguns ingredientes pelo cheiro. Óleo de wyvern e açúcar. Açúcar? Geralt, não estou com o saco para gozação. Nem eu. Só estou falando o que encontrei. A bomba tinha açúcar. Vejamos. Açúcar reagiria de forma violenta com ácido sulfúrico. Mas não a ponto de fazer uma explosão. Não sabia que você tem conhecimento de alquimia. Aprendi um pouco na Academia Oxenport. Mas não é hora de nostalgia. Sua tarefa é encontrar meu tesouro. Não escrever minha biografia. Você sabe mais alguma coisa sobre essa bomba? Qualquer coisa. A bomba explodiu dentro de um cano de drenagem embutido na parede do cofre. Mas a grade do final do cano estava no lugar quando ocorreu a explosão. A bomba deve ter entrado no cano pelo interior da casa de banho. Exatamente. Talvez tenha acontecido mais ou menos assim. O malfeitor começou a esvaziar uma das piscinas e jogou a bomba pelo ralo. A bomba foi rala baixo com o líquido. Acabou parando na grade e, como parte disse, boom grande. O cano de drenagem é nossa única pista promissora. Só precisamos saber a que piscina ele está conectado. Sim. Rappen mantém o registro dos hóspedes e deve conseguir dizer quem usou aquela piscina no dia da invasão. Você não se saiu mal. É uma honra receber seu reconhecimento. Ah, o famoso sarcasmo. Já estava com saudade. Jura? Hum, como tenho saudade de uma faca na cueca. Certo. Você inspeciona as piscinas da direita e eu cuido das que ficam à esquerda. Grite se achar alguma coisa. E aí Nada aqui. Tem algo flutuando na superfície. Olhe-o pelo que parece. Tampa de prata combina com o fundo do cilindro que achei no esgoto. Dijkstra, vem aqui. Dijkstra, vem aqui. Conseguiu alguma coisa? Sim, um pedaço de bomba. Rappen, esvazie a piscina 4 e traga o livro dos hóspedes para ontem. Vamos ver o que está no fundo. A grade foi tirada do ralo. Ou seja, eles soltaram a bomba por aqui. Rappen, quem usou essa piscina no dia da invasão? Vejamos, Bertolt e Rendes, um conselheiro da cidade, Joseph Skiviek, cervejeiro e Margrave Henkel. O Henkel? Impossível. O Margrave Henkel, quem é esse? Ou melhor, quem era esse? O Pélio Gagá já está enterrado desde o inverno passado. Não daria para ele estar aqui no dia da invasão. Ele morreu? Não fiquei sabendo. Não me surpreende. O ilustre Margrave bateu as botas em um bordel vestido com uma lingerie de couro. A família fez um funeral discreto, mas eu tenho minhas fontes. Mas, mas ouvindo o fatídico dia, Sr. Helven, tenho certeza absoluta. Você falou com ele? Conseguiu vê-lo de perto? Não. Ele só passou por mim quando entrou. Então você não viu, Henkel? Você viu um impostor? Põe a cabeça para pensar. Eles arrancaram seu saco, não seu cérebro. E você, Geralt, comece a investigar isso. Tem que me pedir com educação. Não sou um dos seus capachos. Peço desculpas pelo tom. Acabei me acostumando a mandar e desmandarem todo mundo desse jeito grosseiro. Certo. Por onde começo? Pela casa do Henkel. Uma casa abandonada ao sul da praça principal. Talvez encontre algum rastro desse vicarista que estamos procurando. Bom, ande logo. Tchau. 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 Andando. Andando. Tchau. 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 Uma carta e uma garrafa. O vinho do ano do seu nascimento é excelente. Uma gama surpreendente. Você precisa experimentar. do ano do seucemia. O que é isso?